Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erestim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed. Para você se sentir em casa. Olá, quinta-feira, 5 de maio. Confira os destaques dessa edição. Unidade Central da Secretaria da Saúde estará fechada na sexta-feira para capacitação dos profissionais. Promoção Relaxa a Mãe Você Merece é lançada no Master Hipermercados. E a Secretaria de Cultura e Esporte fala das diversas ações da Secretaria e novidades para este ano. E a previsão do tempo para sexta-feira. Essas e outras notícias agora no Jornal da TV Erestim. Com a saúde ocupacional Unimed, o E-Social é fácil. Aproveite o mês do trabalhador para deixar a sua equipe mais segura. Solicite uma proposta. Ligue no 3 520 6103 ou chame a equipe da Unimed através do WhatsApp 992437846. E a Prefeitura de Erestim, através da Secretaria de Saúde, informa a população que a Unidade Central estará fechada para atendimento ao público amanhã, sexta-feira, dia 6, devido a uma capacitação ministrada pela 11ª Coordenadoria de Saúde aos profissionais da pasta que atuam no setor. Os servidores da Unidade Central da Secretaria de Saúde participarão de uma capacitação sobre o novo sistema de regulação ambulatorial, GERCON. Desta forma, não haverá atendimento ao público para marcação de consulta, tratamento fora de domicílio e demais autorizações. Mas vale destacar que as consultas agendadas funcionarão normalmente neste dia. E a gente volta a falar desta promoção especial que o Master está lançando, que é Relaxa a Mãe, Você Merece, e que você pode comprar o presente da sua mãe até no domingo e concorrer a kits para ela poder relaxar, para ela ter um dia de spa. Então, se você ainda não aderiu a essa campanha, preste atenção na nossa matéria e corre para o Master Supermercados garantir o presente da sua mãe e, de quebra, ainda pode ser sorteado com um kit de beleza spa. Acompanhe. Com a proximidade do Dia das Mães, o Master Supermercados pensou em você, para que você tenha diversas opções para presentear aquela mulher que merece todas as honras no Dia das Mães. E com o slogan Relaxa a Mãe, Você Merece, nós estamos aqui no Bazar, onde tem muitas opções de presentes. E eu vou dar já de início uma sugestão. Que coisa melhor é relaxar com um bom roupão quentinho e um chinelinho no pé? E uma cesta de café da manhã, e aqui tem diversos itens para você fazer um café da manhã especial para as mamães. E o Argel está aqui comigo e a gente vai contar grandes novidades do Master. É uma campanha maravilhosa, gostosa, porque as mães realmente merecem relaxar nesse dia. Elas merecem, né, Sandra? Sandra, com a proximidade do Dia das Mães, a gente sempre pensa, né, Sandra, em como proporcionar para os nossos clientes algo que de fato seja atrativo, né, e que eles possam presentear às mamães, né, e curtir esse dia, que é um dos dias mais especiais do ano, né, Sandra? E a gente pensou numa campanha muito bacana para esse ano, você já falou aí, é a campanha Relaxa a Mãe, Você Merece. Ela vem com uma pegada muito interessante, Sandra, relacionando muito com o spa, a questão de relaxar, né, a mãe sair um pouco daquela rotina que por vezes é pesada, né, Sandra? Muito! E poder relaxar um pouquinho. Quem que não vai querer, né, que filho que não vai querer presentear a mãe dessa forma? E a campanha, a mecânica dela, Sandra, é bem simples, né, Então, ela envolve o nosso bazar, que tem diversas opções de presentes, inclusive com possibilidade de parcelamento em até 10 vezes, sem juros, Sandra. Facilidade! Isso! E envolve também o nosso setor de perfumaria, né, que entra toda aquela questão de shampoo, creme facial, água micelar, diversas opções, né, que são ótimos presentes. É claro que aqui no Master, além disso tudo, né, Sandra, como você citou, a gente tem a questão das cestas de café da manhã, tem várias opções. Mas a campanha pessoal em si é muito fácil, muito simples de participar. Você, primeiramente, você tem que ser cadastrado no Clube Master, né, fazer seu cadastro lá no nosso site, clubemastersupermercados.com.br, vir para a loja do Master Supermercados, fazer as suas compras normalmente, e a cada R$ 60,00 em compras no bazar, itens de bazar ou perfumaria, a cada R$ 60,00, o cliente que for cadastrado no Clube Master e identificar o CPF lá na hora da compra no site, ele ganha um cupom para concorrer, a cada R$ 60,00, um cupom, tá? E aí, qual que é o prêmio, né, Sandra, qual que é o prêmio dessa promoção? A gente vai sortear, então, quatro kits SPA aqui no Rio Grande do Sul e quatro kits SPA em São Paulo, tá? O que que tem nesse kit, pessoal? Vou falar para vocês. É condicionador, shampoo, loção hidratante, creme facial, água micelar, vem uma champanheira bem bonita, bem legal, transparente, de acrílico, e tem uma maquininha, Sandra, você entende melhor do que eu disso, mas é a Facial Clean Pro, é uma maquininha que faz esfoliação, faz massagem no rosto para limpeza de pele, bem bacana. Então, pessoal, a gente pensou nessa campanha com muito carinho, muito amor para as mamães aproveitarem. E, reforçando, né, Sandra, a campanha, ela vai até o dia das mães, mesmo no domingo do dia das mães, e na segunda-feira a gente faz o sorteio aqui na loja da matriz do Master Supermercados. Mas já fica aí aquela dica para os filhos em preparar um dia especial para as mães, que quando ela acordar já tem o roupãozinho ali quentinho esperando ela para sair da cama, o chinelinho, quando ela chegar na cozinha ou na sala, um café da manhã com produtos aqui do Master preparados, produtos fresquinhos, dá até para encomendar uma tortinha especial, e usar aqui os produtos do bazar e já estar concorrendo, né? Perfeito, Sandra, a tua dica é especial e maravilhosa. E o Master está preparado, pessoal, para você preparar essa surpresa para a sua mãe, é só vir para as lojas e ainda participar da nossa promoção. É verdade, porque aqui tem muitos itens de decoração, que as mães amam ganhar objetos de decoração para ela. E também para preparar uma alimentação especial nesse dia que merece todas as regalias das nossas mães. Sem dúvida, fica o convite, então, para os nossos clientes virem preparar algo especial para as suas mães, e ainda ter a chance, né, Sandra, de repente, de presentear elas na semana posterior ao Dia das Mães, com esse kit spa maravilhoso aí. Então, não perde essa oportunidade, eu quero ver muito pai e muito filho aqui comprando os produtos para as mamães. E no próximo bloco, você confere. Secretária de Cultura e Esporte fala das diversas ações da Secretaria e também as novidades para este ano. E a previsão do tempo para sexta-feira. A gente já retorna. Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed. Para você se sentir em casa. Relaxa, mãe. Você merece. No Dia das Mães, o Master Supermercados quer presentear você. Comprando no Clube Master, a cada R$ 60,00 no bazar e na perfumaria, ganhe um cupom para concorrer a um kit spa de beleza. Participe da promoção, porque sua mãe merece um momento de descanso e carinho. Tá no Master? Tá em casa! E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe a alternativa. Escolhendo o Cicred, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Cicred. Onde o dinheiro rende um mundo melhor. E depois de toda a chuva, dias fechados, nós voltamos a ter sol em Erechim. Que coisa boa, né? Poder acordar, abrir a janela e ver o sol. Embora os dias de chuvas também tenham a sua beleza. Vamos ver como é que fica a temperatura? Na sexta-feira, nós vamos começar amanhã com 9 graus. É bastante friozinho. A máxima chega a 17, não esquenta muito. Chega a 13 graus a média do dia. A umidade do ar ainda está em diminuição, 72%. Ventos 4 km por hora e nós não temos mais possibilidade de chuva aí na sexta-feira. Porém, o sol aparece timidamente em alguns momentos. Mas teremos sol na capital da amizade. Nós convidamos a Secretária de Cultura e Esporte para falar um pouco sobre o retorno das atividades esportivas no município. E também sobre os eventos culturais programados para este ano. Acompanhe como foi. Hoje nós vamos conversar com a Secretária de Cultura e Esporte do município de Erechim. Com essa mudança aí na pandemia, mudança nos protocolos, muitos eventos eles começam a tomar corpo novamente. Muitos artistas começam a buscar apoio para apresentações, as atividades esportivas também começam a aparecer mais. E a gente quer entender de que forma a Secretaria está organizada para receber todas essas pessoas, para de repente organizar ações em tempo recorde, visto que o ano passa muito rápido e os processos na Prefeitura às vezes eles são demorados, porque a lei exige um rito diferente do que é exigido no órgão privado. E a Secretária vai nos falar um pouquinho sobre tudo isso e muito mais. Bem-vinda pela primeira vez aqui na TV Erechim, no Jornal da TV Erechim. Então, é um prazer estar aqui, Sandra. Uma boa noite para quem vai estar nos ouvindo. Que bom que a gente possa conversar um pouquinho de cultura e a retomada depois da pandemia. A gente sabe que ficou por momentos esse setor muito deixado de lado, porque as questões exigiam realmente que a gente tomasse. eram cuidados sanitários que preservassem a nossa vida. Então, eu estou agora na Secretaria da Educação, vai completar, completou ontem, no dia 2, 3 meses. Então, é um desafio realmente complexo, por quê? A gente sabe que vai bater muitas pessoas à porta que ficaram à mercê, tiveram que se reinventar nesse processo pandêmico, sofreram muito por isso. Então, o que eu percebo hoje, estando na cultura, é essa ansiedade pela retomada, assim como pelos outros setores também. Mas o cultural, ele é muito mais... ele busca muito mais essa retomada, uma vez que alguns se reinventaram e os outros tiveram que deixar de fazer essa atividade e também não conseguiram se reinventar a fim, não tinham espaço. Então, nós temos um... estamos resgatando um planejamento para poder atender essas pessoas, para poder repensar uma agenda cultural para o município, porque a gente sabe que nós precisamos estar em constante diálogo para que a gente chegue, conheça quem são essas pessoas que fazem cultura. Por mais que a gente pense, e a gente vai lembrar alguns, mas a gente tem uma comunidade cultural muito grande e uma diversidade grande na nossa cidade. Isso é na questão da cultura. E na questão do esporte, também percebemos que essa busca pela retomada no campo esportivo, ela tem se intensificado. Parece que o mundo ficou um pouco parado e as pessoas querem retomar isso de uma vez só. E nós temos um fator que você muito bem salientou, a questão como funciona no setor público. Nós temos todo um trâmite, então nós precisamos, nós recebemos uma demanda, nós colocamos essa demanda no calendário cultural e esportivo do município, mas a partir desse momento, nós temos que fazer com que essa demanda aconteça. Então, nós temos todo um trâmite legal, nós temos várias secretarias envolvidas e nesses primeiros eventos que nós realizamos, nós tivemos uma colaboração espetacular entre as secretarias, que tiveram que fazer com que o processo andasse em um tempo... Em velocidade de recorde. Exatamente isso. Conseguimos fazer atividades para a Páscoa, tivemos uma aceitação do público muito boa, as crianças tiveram um envolvimento grande, a gente conseguiu levar para dentro das escolas, elas vieram participar desse espaço da Páscoa, onde teve recriação, então a Paixão também foi um espetáculo maravilhoso. Foi lindo. Que retomou o público, um envolvimento muito grande do grupo e o que chama mais atenção é que são pessoas daqui. Então, foi muito legal, foi comovente, então esse evento foi marcante. Tivemos agora, recentemente, um mês inteiro de programação na Semana do Município. Conseguimos revisitar um pouco a história de Erechim, nos seus 104 anos, envolver o arquivo histórico, também envolver as escolas. O Henrique, nosso coordenador do arquivo, fez um trabalho muito importante, resgatou personagens ao longo dos 104 anos que fizeram a história do município, mas que ao mesmo tempo fizeram a sua história. Então, foi muito importante. Retomamos essa questão também do movimento esportivo aí no calendário, né? Pois é, Carla, te interrompendo um pouquinho e a gente vai ter um bom tempo para conversar sobre todas as atividades, você veio de uma secretaria que trabalhava com a educação, que sofreu muito durante o processo pandêmico porque escolas tiveram que, em alguns momentos, fechar, aulas remotas, retomar a aula, turmas de 50%, enfim. Foi muita novidade para os alunos, assim, acontecendo diariamente. E agora você está numa secretaria que também passou por tudo isso, mas passou de uma forma diferente. Qual é a diferença de educação, visto que a educação, ela trabalha de mãos dadas também com a cultura, com o esporte, porque tudo isso gera a educação. Perfeito. Na educação, a gente tem alguns processos que eles têm, temos que ter um planejamento e um cuidado muito maior que na cultura. Não que não se tivesse que ter com a cultura. Então, o que nós estamos hoje implementando na cultura? Nós estamos revisitando o nosso sistema municipal de cultura para ver como é que nós podemos organizar isso para podermos ter captação de recurso. Muito daqui para frente vai se dar, e já se deu, e já se dá, uma captação de recurso através do sistema municipal de cultura. Então, temos a reconstituição do CMPC. Nós estamos, assim, replanejando tudo dentro do sistema municipal de cultura. E uma dificuldade que eu tenho é a questão do planejamento. Eu venho da educação aonde nós levamos a rigor o planejamento. Na cultura, nós vamos ter que resgatar muito disso. E eu preciso ainda identificar quais são as comunidades culturais que eu tenho nesse território. Então, isso é uma dificuldade que eu estou enfrentando, não só eu, enquanto gestora, mas toda a equipe da secretaria. Então, nós temos que trabalhar. Na cultura, é preciso trabalhar com um calendário, uma agenda de eventos. E eu preciso de um tempo hábil para programar esses eventos, porque eu preciso de contratação, eu preciso estar sabendo o que vai acontecer. Então, eu peguei no momento que a retomada e as pessoas estão ansiosas para estarem nesses momentos da cultura novamente. Então, assim, o tempo, ele tem sido, assim, um fator que nos tem deixado um pouco preocupante. Porque, veja bem, você chega em fevereiro para fazer a Páscoa. Você chega em fevereiro para você fazer a Semana do Município. É muito em cima, né? É muito em cima do tempo. Então, assim, coisas que nós gostaríamos de estar fazendo, elas, de fato, não aconteceram em detrimento do tempo. Mas, nós já estamos conseguindo identificar a nossa agenda cultural para o ano que vem. Ah, passou a Semana do Município. Então, nós já conseguimos avaliar aquilo que foi positivo e já conseguimos planejar o que a gente pode fazer de melhor no ano que vem. Então, o que eu sinto hoje de dificuldade entre a educação, a educação também passou por um processo de se reinventar. Não foi fácil dizer para o professor que ele vai ter que dar aulas online. Ele teve muitos trabalhos. Os professores, eles passaram por um momento, assim, ó, difícil também. Porque fazer tudo de casa, você tem a família em casa. De repente, tu tinha o teu filho, você sendo o professor, que ele estava na escola. Mas, hoje, você dá aula de casa. No tempo da pandemia. Nossa, é difícil. Você tem que controlar se o teu filho, que deveria estar na escola, está tendo aula online. E você tem que trabalhar com as especificidades de cada um. Tu imagina você dando aula para um grupo onde você não pode ver o que a criança está fazendo. Daqui um pouco, ela diz, ah, eu preciso ir no banheiro. Eu estou com vontade de comer. Então, assim, foi... Assim, o professor teve que se reinventar de uma forma muito diferente. E alguns até ficaram doentes nesse processo. Porque acarretou uma jornada de trabalho triplicou, né? E sem contar que muitos nem sabiam lidar com a tecnologia, com todo esse domínio, né? Exato. Perfeito. Então, a educação sofreu por isso. E a cultura, ela está voltando agora. Então, nós também estamos passando por essas dificuldades. Identificar quem é esses grupos culturais na cidade. Ter tempo hábil de planejar os eventos. As inserções culturais que a gente está fazendo. Conhecer todo o território. E, assim, o nosso território, ele é muito diverso aqui. Nós temos, assim, uma cultura muito rica que a gente tem que explorar. Então, nós estamos numa fase de planejamento. Nós estamos revisitando as legislações. Todo mundo sabe que nós tínhamos também o turismo junto com cultura e esporte. Então, hoje, o turismo, ele passou para o desenvolvimento. Então, nós temos que também estar fazendo uma adequação nas legislações. A gente está trabalhando muito para isso. Só relembrar que, no ano passado, o FACE, que é o fundo de apoio a isso, ele distribuiu mais de meio milhão. Por que aconteceu isso no ano passado? E é bom ficar claro para as pessoas entenderem. No ano passado, a gente não tinha nenhum movimento esportivo e nenhum movimento cultural. Então, a forma que o secretário encontrou foi repassar esse dinheiro que já estava no orçamento da cultura para o edital. Hoje, ele é considerado um edital, mas ele é um fundo. As pessoas acostumaram a dizer um edital, mas ele é um fundo. Então, acabou passando para distribuir e para poder ajudar quem faz a arte no nosso município. E ajudou muitas pessoas, né? Num momento bem crítico. Exatamente. Foi muito bom essa atitude do secretário. Só que esse ano, nós temos a previsão orçamentária e ela não vai permitir que a gente passe meio milhão do FACE, porque a gente está voltando para todos os eventos esportivos e culturais. Então, principalmente culturais. E esportivos que a gente está um pouquinho atrás do campeonato por questões burocráticas. Mas logo aí, a gente vai conseguir ajustar isso. Tudo tem que ser planejamento. Então, nós estamos trabalhando forte na questão do planejamento. Então, esse ano, nós vamos ter que diminuir esse valor do FACE. E nós estamos também revisando um pouquinho o fundo, a distribuição, para que não dê nenhum problema futuramente. Pois é. Tu falaste que tem um pouco de dificuldade em localizar esses artistas, essas pessoas das artes cênicas. A secretaria pensa em ter uma listagem com todos esses nomes, que quando for procurar um artista de determinado perfil, já tenha esse perfil lá na secretaria para um determinado evento, a inserção de novos talentos, porque muitas pessoas, como você já colocou, se reinventaram. Muitas pessoas que tinham esse dom da música, dos trabalhos manuais, começaram a encontrar uma fonte de renda nisso. Mas agora, essas pessoas precisam continuar com essas atividades. De que forma vocês vão organizar tudo isso para valorizar esses talentos locais e, de repente, não buscar fora? Porque muitas vezes acontece isso. Vêm pessoas de fora buscar um recurso que está aqui para o eritinense. Perfeito, Sandra. Então, o que acontece? Não é só das artes cênicas, mas é quem faz o teatro, que é no caso das artes cênicas, mas quem faz música, quem faz o artesanato, quem faz, quem são os grupos, quais são os grupos étnicos que nós temos na cidade, porque a gente sabe que a gente é colonizado por várias etnias, então nós temos vários grupos de dança, vários corais, nós temos a OSCE, a Orquestra Municipal, temos as bandas, a gente tem várias. Então, o que acontece? Nós temos uma pré-lista, foi começado esse trabalho, porém ela está muito desatualizada, então nós temos que pensar, de uma forma, junto com o CMPC, como que nós vamos identificar quem são esses grupos, para trazer eles de volta, inserir nessa agenda cultural. Quer dizer, devolver essa agenda cultural para o município e nós também temos esse desafio, nós estamos pensando de que forma nós vamos fazer isso. Nós já temos alguns grupos identificados, mas precisamos fazer um trabalho com mais afinco para a gente descobrir alguns que, às vezes, essas pessoas não vêm até a Secretaria e quando a gente quer fazer um chamamento para fazer algum tipo de apresentação, a gente não tem esse contato. E por esse descuido, a gente acaba deixando, às vezes, fora pessoas que estão ali, que vivem da arte, que é importante reconhecer isso, que fazer a arte, nesses últimos tempos de pandemia, foi muito difícil. Então nós temos que valorizar essas pessoas também que vivem da arte. E como eu venho da educação, eu penso que o ser humano, como a educação é essencial para o seu desenvolvimento crítico, junto com a educação, vem a arte. Nós precisamos educar a alma. Educar a alma para ver o mundo de outras formas. Para termos o que? Empatia. Capacidade de se colocar no lugar do outro. Quando a gente adentra qualquer espaço que você escuta uma música, aquilo entra em você de outra forma. Então, assim, a arte, ela transforma a nossa vida e trabalha a nossa sensibilidade. Trabalha com valores que, às vezes, ficaram um pouco esquecidos na pandemia. Então, a gente precisa, a educação, nós estamos trabalhando junto com a secretária Verenice numa parceria muito grande. Eu vim de lá e nós já tínhamos um trabalho muito significativo e um trabalho com muita competência e com muita identidade na educação. Então, nós estamos trabalhando juntas, nós estamos inserindo as escolas dentro dos movimentos culturais da cidade. porque a educação e a cultura, elas não devem estar separadas. Muito pelo contrário, elas devem estar juntas. Porque um conceito de educação integral, do que eu defendo muito, é ver a pessoa como um todo. Hoje, eu tenho um corpo, esse corpo respira biologicamente, esse corpo pensa, esse corpo produz conhecimento, esse corpo sente e ele vive. Então, ele se corporifica na sua totalidade. Então, eu não tenho como separar a pessoa e as partes. Essa é a questão intelectual, essa é a afetiva, essa é a cognitiva. É o conjunto, né? É o conjunto. Então, assim, o conceito da educação integral, ele está muito presente na base, que é, que orienta a condução pedagógica e dos conteúdos a serem desenvolvidos nas escolas. Então, a gente tem uma parceria muito boa. Eu quero agradecer muito a secretária por essa abertura e por a gente trabalhar junto. Não só ela. Nesses momentos que a gente tem pensado a agenda cultural, nós temos pensado com todas as secretarias juntas. A gente tem feito muitos eventos compartilhados. E o governo Polis e Flávio nos dá essa autonomia de a gente dialogar e eles nos incentivam a gente trabalhar na intersetorialidade. É pensar juntos o município, para estar junto à cidade. A cidade, ela vive e você não para para viver assim, o trânsito, ele é uma coisa, a saúde, ele é outra. Não. A gente vive na complexidade e a gente se passa, se cruza e tem que transcender esses espaços. Então, a educação e a cultura, elas, do que depender da cultura e da educação, elas vão continuar andando juntas e a gente vai ter muitos frutos. Isso é importante. Exatamente. Secretária, quando nós falamos em cultura, não tem como nós tocar em dois pontos importantes. Escola de Belas Artes, que provavelmente tenha já um novo local no próximo ano, e o Centro Cultural 25 de Julho, porque lá é o palco dos artistas. E por que não montar, de repente, uma programação semanal com esses artistas locais lá dentro do 25? Criar uma cultura das pessoas irem no domingo à noite, no sábado à tarde, assistir uma peça de teatro, assistir um musical, um concerto, enfim. Isso que acontece em grandes cidades e que é muito bem assistido. Perfeito. Então, assim, eu sinto muita falta do 25, porque ele é um equipamento cultural fundamental para a cidade. Ele é um espaço de expressão daquilo que a gente produz e produz com qualidade aqui na cidade. Verdade. Nós pegamos um processo do PPCI para funcionamento e andamento e tivemos que fazer um outro processo de licitação. Nós acreditamos que, nesse mês, a gente possa devolver o 25 para a comunidade. Nossa, coisa boa. Então, eu estou criando essa expectativa e estamos trabalhando fortemente para isso, porque não existe fazer cultura sem alguns equipamentos que são essenciais. Em um teatro, uma casa de cultura como o 25 precisa estar em funcionamento. Tem que ser usada. Tem que ser usada. E, nesse domingo, eu estava pensando nisso quando o prefeito mandou uma mensagem e disse Carla, para o 25 vamos fazer alguns espetáculos para retomar, para convidar a população e até sugestionou algumas peças. Achei bastante importante essa intervenção e esse olhar do prefeito. Acredito que, assim, só por si, nós já temos vários pedidos de ocupação do 25. As pessoas estão mandando, nós estamos deixando lá para que, quando a gente der o aval, a gente chame e comece a fazer esse agendamento. Porque a gente sentiu muita necessidade agora. Por exemplo, domingo nós encerramos com a Ossi, as programações do município. Tivemos que ir na Uri, que está sendo uma parceria incondicional. Gostaríamos de agradecer também à Uri por essa parceria. Fizemos na Páscoa também um espetáculo da Ossi, o coral da Uri também. Então, nós queremos sim retomar e também resgatar um pouquinho dessa cultura. Porque eu me lembro, quando era criança, a gente tinha um festival de teatro do qual eu participava muito e eu gostava. Fazia algumas peças de teatro, porque na minha escola, uma escola lá do interior, permitia que a gente viesse participar, se apresentasse uma peça teatral. Isso ajuda muito na expressão corporal, no desenvolvimento das crianças. Por isso que, quando a gente pensa alguma coisa, todo mundo pensa para a escola. Só que nós temos que pensar para não saturar a escola, porque a escola tem todo o conhecimento científico para trabalhar, mas a escola deve trabalhar isso tudo junto, mas de uma forma planejada. Então, tem que se devolver isso, temos que ver quem é a comunidade cultural para ocupar o 25, nós estamos pensando nisso. E até, Sandra, você tocou nesse assunto, eu quero colocar no Investe Mais, uma das prioridades, nós temos quatro prioridades dentro da cultura. A questão do 25, ele ser devolvido para a comunidade, a gente fazer algumas reformas que exigem uma modernização e algumas reformas lá dentro. A questão da escola de belas artes. Nós estamos com um projeto aí do Castelinho, trabalhando muito, para depois a gente faça uma captação de recursos e editar isso que se abram, porque é um prédio importante na nossa cidade. É o nosso símbolo. É o símbolo da colonização. É ali que se estabelece toda a colonização. Então, é uma história que precisa ser resgatada, mas não é só o prédio que tem que ficar lá. Nós temos que dar vida ao prédio. Então, nós temos, tudo isso está no nosso planejamento e a gente tem atacado várias frentes ao mesmo tempo. Porque, às vezes, nós temos prioridade. Então, as nossas prioridades são esses prédios e a estação ferroviária também, que é um processo, assim, que é de anos, que a gente vai ter que ter alguns enfrentamentos, e eles são legais. Nós vamos ter que buscar um caminho judicial legal e nós estamos buscando isso. É, principalmente, Carla, o Centro Cultural 25 de Julho e o Castelinho, que é uma demanda de toda uma comunidade. Tanto que se for hoje realizada uma pesquisa perguntando para as pessoas o local que eles gostariam que fosse reativado, eu tenho certeza que 99,9% vai pedir o Castelinho. Nós não podemos deixar, de repente, aquele prédio sofrer uma avaria maior e não ter mais como reutilizá-lo. Isso é urgente e urgentíssimo. Também concordo contigo. Às vezes eu fico triste, porque, às vezes, quando você fala nas redes sociais do Castelinho, tem pessoas que dizem bota fogo nisso. Infelizmente, eu acho que essas pessoas não pensam na história de Elixim, elas não têm essa sensibilidade do que um prédio histórico significa e o que nós podemos colocar em funcionamento dentro desse prédio histórico. É devolver a memória da nossa cidade e essa memória, essa história, é o que nos trouxe até aqui. Eu, Carla, estou e existo porque eu venho de uma família italiana que chegou aqui na época da colonização. Então, isso, para mim, não há um povo sem memória e sem história. Não existe um povo sem memória e sem história. Então, nós precisamos, eu concordo, Sandra, plenamente contigo, nós vamos atacar essa demanda também. Está como uma prioridade dentro do Investe Mais. Nem que a gente tenha que fazer em etapas. Porque é o único prédio histórico tombado e ele depende, ele tem legislações próprias para o restauro. Não se fala numa reforma. Uma reforma, qualquer pessoa faz uma intervenção. Mas uma intervenção de restauro, ela é um pouco mais ampla. Por isso, nós queremos fazer, e estamos trabalhando o setor do arquivo histórico, Ariane, nossa arquiteta, com todo o setor, está trabalhando para que a gente faça uma restauração, que siga os trâmites legais. Ok. E agora, quando a gente fala um pouquinho da parte esportiva, está retomando aquela agenda de campeonatos, de eventos esportivos também no município? Então, nós tivemos no início do ano a Recopa, que foi um evento festivo de quem havia ganhado os campeonatos, primeiro e segundo lugar. Nós paramos um pouquinho, porque a gente teve um problema no edital, mas aí nós já fizemos um campeonato de tênis, já foi realizado. Nós iniciamos também com uma etapa do gaúcho de vôlei, que aconteceu ali no complexo do SESI. Então, nós estamos aos poucos retomando. A questão da rústica também. Esse ano, dentro da Semana do Município, nós colocamos a rústica como premiação. Eu contei, assim, quatro atletas em nível nacional. Então, a gente teve 300 inscritos. Foi muito significativo. Só não tivemos mais, porque nós tivemos que fazer a prova e o recurso financeiro que nós tínhamos era aquele para não abrir um edital, que demora muito tempo. Então, aos poucos, nós estamos retomando. Fizemos para a Páscoa uma caminhada, que a gente fez no sábado, mas estamos planejando para fazer na sexta-feira, porque as pessoas costumaram aqui de toda a região vir na sexta-feira. E foi muito mais pessoas na sexta-feira do que no sábado. Até tivemos algumas críticas, mas foram críticas positivas. Então, nós repensamos. No ano que vem, nós queremos fazer na sexta-feira para dar esse amparo para as pessoas que vêm fazer esse trajeto até Santa Cruz. Então, isso são pinceladas. Temos a inscrição já para um de Andebol, um aberto de Andebol. E a gente tem os campeonatos de Boche também, enfim, mas aqueles de futebol de campo, futsal, de futebol de campo, a gente ainda não tem arbitragem, está em processo de licitação. Então, vai demorar um pouquinho. Então, que a comunidade esportiva do futebol tenha um pouquinho de paciência. Eu sei que eles estão ansiosos para isso. Muito. Eles ligam bastante, mas eu também quero ter um entendimento. Eu estou chegando e eu preciso de um tempo para organizar isso. É como a casa da gente. A gente quer fazer tudo, né? Mas a gente tem que ter algumas prioridades. Tem orçamento para tudo. Exatamente isso. E não depende só da gente, né? É verdade. Então, para o ano que vem, a gente vai conseguir ter esse planejamento que eu tanto bato, que eu acho necessário, que eu venho de uma área que é a educação, que a gente trabalha muito com planejamento. Pois é, secretária. Mas a gente já tem que começar a falar no Natal. Embora faltam alguns meses, mas é uma programação grande, invulta recursos financeiros altos. É uma cidade inteira que tem que ser decorada e pensada. São atrações, é muita coisa o Natal. É uma união de secretarias. Mas a tua secretaria sempre esteve à frente. Eu acredito que continue à frente desta parte cultural nessas festividades tão importantes como o Natal, também tem o Dia da Criança, enfim, tem a Semana Farroupilha, enfim, tem tanta coisa ali na frente para acontecer que já tem que começar a pensar também, né? Perfeito. A gente já tem a comissão constituída faz, não quero dizer que é dois meses, porque eu não vou lembrar, mas é mais ou menos isso. Que bom. Nós já fizemos quatro reuniões com a comissão e internamente a gente já tem mais de seis ou sete reuniões. Então, nós já temos a maior parte do Natal aí em processo de construção e planejamento. Temos que revisitar o CDL, porque a gente quer fazer algumas parcerias com eles também. O CIN de Loja, nós já tivemos uma reunião com eles, foi muito produtiva, já traçamos algumas coisas. Então, nós estamos trabalhando com o projeto urbano da decoração e estamos trabalhando com a questão dos atrativos. Nós pretendíamos, esse ano, começar a programação do Natal um pouco antes, em outra cidade já é começada em outubro e a gente tem deixado muito para dezembro. A gente deixa de movimentar o nosso comércio e é uma roda que gira. As pessoas precisam entender que a gente tem que fazer uma programação para que as pessoas venham e visitem o comércio, que aproveitem a programação do Natal, porque economicamente é assim que as coisas funcionam. Então, nós havíamos pensado de começar os atrativos do Natal já em novembro. Porém, a gente se deu por conta que esse ano nós temos a Frenap. Ah, também tem a Frenap. Então, é um bar que nós não tínhamos, a gente não pode, eu acho que a gente deve um respeito para a cidade, começarmos o nosso calendário do Natal, as atrações e a recriação na Frenap, porque nós estaríamos dividindo a cidade e o objetivo não é dividir a cidade. Então, nós optamos por começarmos o Natal, as luzes, sim, a gente acende em novembro, mas a programação do Natal começar efetivamente em dezembro, para que a gente, quando a pessoa venha para a Frenap, ela já encontre a cidade decorada. É um desafio que a gente está tendo, a gente está tendo muito trabalho, na intersetorialidade sempre. A gente está no comando do Natal, mas as outras secretarias estão trabalhando conosco, insensantemente, para que a gente faça essa programação em tempo recorde. Eu acho que tem que ter um ano de programação antes, mas a gente está com a programação bem avançada já. Tem que trabalhar praticamente 24 horas por dia, né? Exatamente isso, porque a gente sabe que a gente tem que entregar esse Natal aí, temos esse mês e o início de junho para entregar. É um desafio grande. Para poder ser licitado, enfim, esse trabalho está bastante adiantado, está bastante organizado, e eu acho que nós vamos conseguir lá em novembro ter as luzes, é para isso que a gente está trabalhando, para que a gente possa visitar a Frenap e ir lá, e também visitar a cidade, a cidade está decorada, principalmente as ruas que nós optamos em decorar sempre, como foi as ruas principais. É, e quando começa a chegar lá o mês de outubro, que as lojas também já começam a mudar a sua decoração, a gente já começa a entrar nesse clima. Então a gente sente necessidade de passear na avenida, já que a temperatura também começa a mudar, e ver essa decoração do Natal, ver essa alegria toda, essa renovação que só o Natal consegue mexer tanto com a gente, né? Não importa a idade, todos nós ficamos mais emotivos nessa época. Perfeito. Então a gente tem que pensar nisso, e é muito importante, se tu vê o Natal luz, de Gramado, de Canela, você vê que começa em outubro. Então a gente vai precisar pensar nisso. Talvez para o ano que vem a gente consiga começar a programação em novembro, porque daria muito choque começar junto com a Frenap, a gente quer pensar a cidade como toda, né? É verdade. Valorizar os eventos. Tivemos também uma conversa com o Fábio, em relação a isso, enfim. E nós também temos em novembro a Feira do Livro. Então nós queremos colocar dentro da cidade de cultura lá na Frenap, para que a gente consiga fazer que a cidade seja pensada no todo. Então isso é uma conversa que nós temos um compromisso, e não dividir. Nós não vivemos em... A cidade não é gavetinhas. Então a gente sabe que precisa construir isso muito na nossa cidade. Eu posso puxar uma gavetinha, e hoje eu puxo essa, amanhã eu puxo a outra. Não dá, né? Nós temos que pensar todo mundo junto, para que quando a gente faça alguma coisa, a cidade esteja no diálogo, todo mundo participando, que aquilo seja em benefício às pessoas que vivem aqui, ao comércio, aos nossos artistas. Não posso contar muito da programação do Natal, porque eu tenho que apresentar ainda para o prefeito, para você dar o avalado. Porque senão nós vamos saber antes do prefeito. Exatamente isso. Logo, tem que conversar ainda com o CDL, temos que sentar com o CINDI LOGIC, com outros órgãos, alinhamentos importantes. Ok, Carla. Eu quero te agradecer por ter vindo aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse início de retomada de muitas atividades. Durante o ano, eu espero que você volte aqui para a gente falar de assuntos específicos, de eventos que estejam acontecendo. é sucesso nesse recomeço, é seu numa secretaria diferente da educação, mas que tem muito alinhamento, e que as coisas realmente agora tomem o seu rumo e comecem a acontecer, e que a gente possa novamente confraternizar através do esporte, cultura, enfim, do turismo também, que é importantíssimo. E de uma forma ou de outra, é uma pulseira. Os elos estão todos ligados. Obrigada. Exatamente. Eu agradeço por esse espaço. Quero reafirmar aqui, enquanto Secretaria de Cultura e Esporte, que nós temos esse compromisso de estar devolvendo à população aquilo que a população merece. Então, o governo Polis e Flávio têm esse pensamento, valoriza a cultura, como a educação e todas as outras secretarias, porque entende-se que a cidade está aí, precisa crescer, e esse governo veio para dizer isso. Nós estamos para trabalhar e fazer com que Erechim esteja, seja, está sendo uma cidade pujante. E a gente percebeu, nesses 104 anos, quantas coisas que a nossa cidade bem, quantas coisas boas que a nossa cidade tem. Muitas. Então, obrigado pelo espaço, Sandra. Conte com a gente. Quando quiser, a gente está sempre disponível. Da mesma forma, estamos à disposição. Obrigada. Eu que agradeço. Agradecemos a sua audiência, desejamos um excelente final de noite e uma excelente sexta-feira. Nos encontramos na edição da noite. Até lá. Amor de mãe vale muito. Demonstre todo o seu amor com presentes do Master Sonda Shopping. A cada 100 reais, ganhe um cupom para concorrer. Aqui você encontra diversas opções de presentes e ainda concorre a 5 vales compras de 500 reais. Venha e escolha um presente especial, porque amor de mãe vale muito. Master Sonda Shopping. Nos seus momentos, na sua vida. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Cicred, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Ero. Ero. Ero.